Cantor, eu tô com vergonha desde ontem de dar lugar, eu não tô não, desde ontem eu tô pulando, aqui tô rodando, junto com a missionária Érica, aleluia, quem tem azeite na botiginha? Levanta, a juventude levanta a mão pro povo, o povo tá precisando receber azeite, fica de pé minhas filhas, pra receber. Jesus é que brilha aqui, Jesus é o alvo do meu ministério, e sempre chegaram até a volta dele. Eu quero que os irmãos aqui fecham o corredor, e pegam na mão do teu irmão, fecham o corredor aqui, a Bíblia diz que a união faz a força. Se tu tiver azeite, vai passar pra ele, vai passar pra ela. Se tu não tiver, meu irmão, tem pena de ti, pede pra Deus que ele vai encher. Se tu não tiver azeite, tu não vai encher não. A maquiagem vai embora. Vai quebrar sapato aqui, o chapinha vai embora, mas nós vamos se encher da glória de Deus. Pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega e diga assim, irmão, de batalha. Porque essa muralha da frieza vai cair, vai cair. Pastor Júlio Trovão, Deus vai tomar a toda a aldeia e vai encher da glória de Deus. Deus vai tomar a toda a aldeia e vai encher a glória de Deus.